Hoje é o dia do nosso draft, o draft da galera, o comentário com mais like foi esse aqui ó, draft dos mais novos, então já deixa o seu like e participe, é só comentar, se o seu comentário tiver mais like ele vai aparecer aqui no próximo draft da galera, viu que fácil? E já deixa o like e se inscreve no canal. Cara, o problema é que eu queria botar o Zidane pro time, mas ele não é o mais ovo daqui, 1972, tá maluco, vamos ver, Nani, 1986, olha, a ramp é de 2.079,92, então mano, essa jogadora aqui, ela é a mais nova disparada, né, o problema é que a gente não vai poder usar ela, se liga, não tem a posição dela na tática, né, mas tudo bem, faz parte do desafio. Ô louco, o que que é isso? Só coisa horrorosa. Mano, já imaginou quando começar a aparecer o filho do Cristiano Ronaldo? Será que vai virar profissional um dia e vai ter a cartinha dele no draft, no FIFA, no EA Sports FC 24? Ia ser loucura, ou o filho do Messi? Imagina aí, pensa, ia ser muito doido, né? Vamos lá, 2002, 99, 92, 91, 96, então o Farias é o mais novo, tinha que vir um cara brabo, né, o problema é que, pra encaixar com... Ah, não, 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 eu odeio esses desafios, meu Deus, Deliali, 96, Ronaldinho, 80, 96, 92, 88, então a gente teve empate aqui, Deliali, 11 de 4 de 96, e esse aqui, 15 do 7. Então, o mais novo vai ser essa jogadora aqui, Miedema. Que faz, hein, que faz, perdemos o Zidane, 95, e Ronaldinho Gaúcho, 95. Ó, esse aqui eu sei que é novo, tá? Esse aqui, mano, 2005, é muito novo. Será que alguém vai chegar perto dele? 2003, o Belleran. E essa jogadora, mano, cartinha nova, tá? Queria ter ela no time, parece ser muito boa jogadora, com ritmo, passe, finalização, condução, e o playstyle plus dela aqui, ó, interessante também, tá? Pombo sem asas e o passe longo. Mas o Beller, se é assim que se fala, é o mais novo. E, de fato, aqui é uma jovem promessa, né, novo e jovem promessa. No ataque, agora, a gente senta e chora, porque só veio coisa ruim. Vamos lá, esse aqui é de 94, ela é de 96, essa outra jogadora é de 96, 87, 99. Então, o nosso amigo aqui, Escamaca, é o mais novinho da galera. Mano, que time horroroso, né? Na hora da partida eu vou tomar uma que eu não quero nem ver. Eita, lasqueira. 94, 91, 2002, pros é de 90 e aqui 78, né, mano? É o Camavinga, até que não foi ruim, não. Eu pensei que ia ser essa jogadora, não sei porquê. Então, o Camavinga veio pra fazer a primeira volância. Vamos ver o segundo volante agora. Nossa Senhora. 95, 95, 94, 91, 98 e 95, mano. Galera com 95, mas quem ganhou foi ela, a jogadora do Barcelona, né? Será que vem? Zaga, boa. Nossa, ô, Duny, qual é? Arruma esse time aí, mano, é gente boa. 96, 90, 90, 2002. Luqueba tem uma cartinha que é excelente, com dois playstyle plus. Tivemos azar agora, hein? Vamos ter que usar a cartinha base dele, que é bem mais ou menos. Ó, caramba, mano, já vi que deu ruim. O Rudger, torcer pro Rudger ser o mais novo, mas não é o mais novo aí, né? 99, vai ser essa jogadora aqui, velho. 93, 90, nossa, não sabia que o Rudger tinha, ele era de 93, mano. Pensei que ele era um pouco mais novo. 95 e 90. Deixa eu ver se ela faz outra posição ou não. Zagueirona, nossa, que time maravilhoso, hein? Que desafio bom que vocês escolheram, hein? Que vocês deram like. Mendy tem que ganhar. Essa cartinha dele é monstra, deixa eu ver. 95, calma lá. O Gaia, de 95 também. 92. Ah, boa. O Mendy é mais novo. Não, Zinchenko, pelo amor de Deus, Zinchenko, vai embora, não aparece aqui não, cara. Mano, não é possível que o Zinchenko é mais novo que o Mendy, velho. Eu pensei que o Mendy era bem mais novo. Caramba, eu levei muito azar. Esse Mendy é muito bom. Muito, muito, absurdo. Matou direito. Eu não sei mais nem o que falar. Vamos lá, 99, 91, 99 também. Mas esse jogador aqui é mais novo, Tese. Contratei ele aí no modo carreira do FIFA passado, né? 2002. 2002, 2002. É, pique, tá uma beleza. Tá uma maravilha. Tá uma maravilha. E no gol, bons nomes, né? 88, 93 a Mary Earps. 89, 76 e 98. Então, cara, o Zidanezinho aqui de 98 é o mais novo. Cara, time horroroso, né? Não tem nem o que falar, né? O lado esquerdo aqui é um pouco mais forte, o goleiro é ok. O resto, olha, tá complicado. Vamos ver se no banco a gente tem sorte. Essa é a verdade. Goleiro, já vamos rapidinho aqui, ó. 98, 92, 2003, mano. Goleiro novo, pô. 2003, esse goleiro aqui, alemão, que joga na segunda divisão. Vai ser o nosso reserva. Isso de zagueiro lateral. Vamos ver se temos sorte também. Johnson, não, é Johnston. Nossa, é de 98. Lateral direito, hein? Uma dessa. 94, 97 de marco. Ô, Gavardio, mano, é de 2002. Tem uma cara de 95, não sei por quê. 98 vai ser ele. Pô, já era, tá? Aí a gente vai tirar essa jogadora aqui. Já dá um upgrade na zaga maneiro. E, ó, tá vindo coisa boa ainda, hein? Tem umas jovens promessas aqui. Isso aqui deve ser novo, mano. 2001. 2003, lateral esquerdo não precisava, não. Não precisava de lateral direita. Sacanagem do Ney. Mas vamos lá. Essa jogadora aqui de 94, 96... É, vai ter que ser ele mesmo. Faz outra posição. Pô, se fizesse a lateral direita, ia ser titular, filho. Agora você quer. Na real, ele vai ser titular de qualquer forma, né? Zinchenko vazou. Opa, opa, opa! Me diz que a Obedorf é novinha. Vamos ver. 2001? Mas tem o Xavi Simons ali, hein? Ai, que dor no coração. Opa, peraí. Ele é do mês 4. Nossa, por um mês. Por alguns dias, na verdade, a gente não perde o Xavi Simons. Então, cara, ele vai vir pro time de 2003. Mas a gente perdeu simplesmente o Obedorf em 95. Cara, a gente teria o Zidane, o Ronaldinho Gaúcho e ela em 95. Que doideira, né? Aqui não me empolgou muito. Então, aqui, 90, 93, 97, 96, 94. Esse é o Soler aqui. Som! Ronaldinho não vai dar. Mano, o Ronaldinho quer muito entrar pro time dos mais novos. Ronaldinho, você já tem uma idade avançada, vai. Som, 92. 92, mané. 93, o Dybala. 97, o Nkunku. O Ronaldinho ficou pra trás. Agora é o Nkunku, né? E olha, vou falar bem a real pra vocês. Pior é que vai ajudar. Gakpuzinho. De 99, 99 também. O Gakpuzinho é mais velho, infelizmente. Então, a Charles tá levando. Charles tá levando ainda. E não, não. Não me diz isso. Charles, a Charles levou. Ó, mas vai ser titular, tá? Vai ser titular. Boa. É, eu acho que a gente não vai ter nenhuma surpresa. Ó, os caras bons aqui, ó. Tá vendo? É tudo cara velho já. Vinícius Souza, de 99. 91, a goleirão, né? E essa aqui é de 92. Então, o brasileiro Vinícius Souza agora vai vir pro time. Faltam três cartas. Ah, não, mano. O Ronaldinho Gaúcho, ele quer entrar, mas não vai rolar. Não vai rolar pro Ronaldinho. Vendi, 95. 89, 87. Ronaldinho. Ah, mano. O próximo desafio, o Ronaldinho tem que vir. O próximo draft da galera. Tipo assim, ele apareceu três vezes. Ele queria muito fazer parte do time. Mas, infelizmente, não vai rolar hoje. O ADMI é bom, mano. E é de 2002. E ele joga no ataque. Então, vai ser o ADMI. Vou botar no lugar do N con cu, talvez. Ah, eu posso fazer isso aqui, ó. Bota o N con cu aqui. Tira essa jogadora. E botamos o ADMI. O que fica melhor? Plim Pong. Eu acho que ele é novo. De 2000. 97 o Lautaro, 95, 96, 90... Opa! Que upgrade na lateral direita do nada. Ninguém esperava mais, velho. Se só aparecesse Icons, ia me dar bem, né? Só Icons, tá ligado? E aí ia ser obrigado a escolher um Icons, né? Porque, né? Todos são velhos. 2.098, 90, 93. Vem hoje esse cara aqui. Ele faz o meio campo central e meio campo ofensivo. Mas tô pensando em botar ele de volante mesmo que ele não faça essa posição. Mas, enfim, vamos arrumar aqui o banco. Esse foi o time dos mais novos. Ficou um time bom? Não. Perdemos jogadores bons? Sim, muitos. Faz parte do desafio? Faz. Mas que é triste, é triste. Mas é isso, cara. Esse é o time. A gente vai testar ele no campo. Vamos ver o que vai rolar. Tá, destaque do time aqui é o Guller do Real Madrid. É Guller ou Guller? Ou não é nenhum dos dois? Enfim, é ele do Real Madrid que tá aqui. É o destaque 89. Depois a gente tem aqui o Xavi Simons e também o Kamavinga, os dois com 87. E também o Frimpong com 87. Aí depois temos quatro jogadores com 86. É o Gavardjol, o lateral esquerdo, o N com Q e o ADMI. Ah, o goleiro também é 97, né? Ou é isso? Vamos ver o treinador. Ó, esse treinador nos ajudou em um trozamento, então vai ser ele. Vamos lá, em resumão, hein? Que beleza, hein? 27 trozamentos, 85 de classificação. A gente faz 90, 91 o tempo todo, né? É, torcer pra dar certo. Olha o time que a gente vai enfrentar, mano. Que isso, Bele, Handbeck, Handkar, Shaoi, Yashin, Wander Saar. Que beleza. Mano, o cara deve estar olhando assim o meu time. Ele deve ter pensado, mano, esse maluco teve muito azar na montagem do time. Não é possível. Mal ele sabe, né? Mal ele sabe, mas enfim. Tá na tela pra você conferir a escalação do Dons. Ó, já veio aqui. Tentou. Ô, louco. Mano, eu pensei que a bola não ia passar, velho. Passou e quase tomou um gol já de início, né? Mas é normal tomar gol no início também. Bom, ó. Tem o Frippong que corre. O Yohi chegou em cima dele. Ah. O cara tá comendo um bapê ainda e eu não vi, mano. É só ele correr que ninguém vai pegar o nosso time. Olha o passo que ele deu. Beckner driblou fácil. Boa. Olha o chute, tomamos. Beckner apareceu na frente. 1 a 0. Cara, o nosso time tá muito fraco, velho. Tá muito fraco. Mbappé. Tocou atrás. Ai, tô... Cuidado. Boa, fechou do... Ah, mano. Rouba a bola e não ficar com ela é sacanagem, né? Vamos lá. Nosso objetivo é fazer um golzinho. Vai passar aqui, ó. Yashin tirou fácil. Bola. Uh, o Nkuku fez! Inacreditável. O cara pediu pause na hora, mano. Camavinga. Toca no Nkuku. Foi jogada de novo. Passou a nossa latéria. Vamos. Ai, não perde, filho. Era o gol da virada. Que isso, mano? Eu chego lá, fiz o gol, ele pediu pause. Agora eu cheguei de novo, ele pediu pause de novo. Escantei. Escanteio. Tá na área. Vai, Xavi. Vamos. Cara, qual a chance? A bola sobrou ali no meio. Quase nunca isso acontece comigo. Sem zoeira. Quase nunca. Raro, raro. Momento raro aqui no canal. Jogada. Vou chegando bem de novo. Vai. Vai. Três. Três a zero. Três a um. Tá impedido? Não. Foi gol. Chave e Simons de novo. A gente tá conseguindo chegar bem pela ponta direita, mano. O que esse maluco deve tá nervoso, não tá escrito. Boa bola. DM. Que milagre, mano. Neném com o cu. Bateu. Pegou, mano. Ele sai. Nossa, pegou, velho. Poxa, ninguém chegou ali pra tentar cabecear. Boa bola. Boa bola. Será que chega? Era um cruzamento, mas tá. Ah, cruzamento. Iai, iai. Esse é o problema, tá? Trimpong agora foi na esperica. Quase perdeu a bola. Jogada. O árbitro confirma. Ouvir. Que chance. Boa. Boa. Ah, tirou, velho. Conexão, componente perdida. Não é que o safado vazou? Ô, filho, seu time tava bravo, hein? Dava pra fazer um joguinho melhor. Três a um. Quem diria, hein? Quem diria que o nosso time ia fazer isso? Três a um. Veio um desempenho aqui, ó. Mano, nove finalizações contra três. Mais posse de bola. É. O time dos mais novos. Brilhou. Cara, tem o Araújo ali. Messi, Benzema, Ronaldinho. Que time, amigos. Que medo. Jogada. Chave. A bola escapou do Chave. Primpong. Faz o cruzamento lá atrás. Tirou o Araújo. Bola dele. Ficou a bola. Ai, mano. Pra fora. Ó, DM. Nossa, quase fez um golaço, tá? Ó. Cavardi, ó. Quase conseguiu. Bola. Bate cruzado. Golaço. Cara, o que tá acontecendo com esse time que tá jogando muito, hein? O que que é isso? Será que aí é equilíbrio que o meu time tá muito fraco? Sei lá, velho. Estranho. O time tá bem. Jogadores tão ganhando umas bolas que, se eu tivesse com jogadores muito top, brabo, às vezes não ganho. Dá pra entender. Primpong. Deu uma balançada. Tirou. Ó, ele com o Kuba. Vai. Meu Deus. Quase que a gente fica com a bola. Ó, o Chave Simons. Golaço. Golaço do Chave Simons. Deu uma passagem ali. Foi bem demais. Vou jogar de novo do time. Cruzamento. Eu não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando 3x0 com esse time, velho. Inacreditável. Inacreditável. Bola. Consigo chegar. Cruzou a DM. Eu ia tentar. Eu ia tentar. Lá, ó. Ai, tentei driblar. Limpou e não ficou pra trás. Agora tem que segurar o Ronaldinho aqui com os caras mais ou menos. O Ronaldinho. O Ronaldinho. Limpou 2. Boa, minha zaga. Boa jogada de novo. Cadê a DM? Trisa finta. Ai, ai, ai. Quase, mano. Bola no Simons. Não tô aqui. Deu certo. Escapou. Ai, tentei fazer o golaço, mano. Olha a chegada dele. Boa. Zaga de novo. Ah, tirei errado. Tirei errado. Meu goleiro também tá zica. Passa nada, filho. Ai, sozinho. Nossa, sozinho, mano. Parece que a zaga se abriu pra ele fazer o gol. Aí não, né, minha zaga. Aí não, né. Mas tem crédito e sobra, hein. Tem crédito e sobra. Tá tudo bem. Acabou-se o nosso time dos mais novos. Mano, destruiu, tá. Esse time jogou hoje aqui não tá escrito. Não dá nem pra acreditar. A gente só acredita porque a gente tá vendo. É isso. 3x1. Vamos ver aqui, ó. 10 finalizações contra 8. E mais posse de bola, né. Até chegou, mas chegou mais no final do jogo. Essa é a verdade. Ele conseguiu chegar mais no final. Nosso time monstro, tá. O Draft da Galera foi um sucesso. Mesmo perdendo várias cartas épicas. Participa aí. Comenta. Que talvez você apareça aqui no próximo Draft da Galera. Tamo junto e fui.